Seu anjado me relato, seu anjado me vai te matar Seu anjado me relato, 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 seu anjado me rel Que se me é o nosso amigo, 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 que se me é o nosso amigo. Que se me é o nosso amigo, que se me é o nosso amigo, Amor, 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 oi, amor, oi, amor, amor Não busco, sei viva, não busco, sei viva, Música